Fala galera, beleza? Teacher Plinio aqui. Nesse vídeo rápido eu quero te mostrar como que você pode assistir vídeos mais rápidos, como que você pode aprender mais rápido, você pode aprender mais em menos tempo. Então, pra você que usa o computador e o Google Chrome, tem uma extensão do Chrome que se chama Video Speed Controller. Então você vai instalar, eu vou deixar o link aqui embaixo, você instala essa extensão aí rapidinho e você sempre vai ter no canto do vídeo, desse lado aqui, vai aparecer um simbolinho aqui, 1.0. Então a velocidade 1.0 é a velocidade normal. Você pode aumentar, você vai clicando ali, você vai aumentando 1.1, 1.2, até 1.5, 2.0. Então eu recomendo para os meus alunos para usarem aí para ver as aulas, as minhas videoaulas e também para quem quiser para assistir vídeos mais rápidos aí. Então você vai conseguir acelerar a velocidade do vídeo e você vai ver o mesmo conteúdo muito mais rápido. Então, no caso, um aluno meu que já assistiu uma aula, ele quer rever aquela aula, ele pode acelerar esse vídeo e perder menos tempo, né? Ou ganhar tempo, assistir esse vídeo mais rápido aí e conseguir aprender a mesma coisa em menos tempo. Vai aprender mais em menos tempo ou rever o vídeo aí, relembrar algumas coisas que não lembra e vai fazer isso muito mais rápido. Então é muito simples, eu vou deixar o link aqui embaixo, você clica e instala essa extensão e todo vídeo que você abrir na internet, a partir daí, ele vai ter o simbolinho aqui em cima e você clica, você acelera a velocidade do vídeo e vai aprender muito mais rápido. Beleza? Um vídeo rápido aí com essa dica aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí, se inscreve se você não está inscrito. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo.